Uma quadrilha responsável por roubo e desvio de cargas foi presa por policiais do Giro, que é um grupo de elite da Polícia Militar de Goiás. Esses galões têm combustível, Natália? Óleo, viu, Oloares? Era óleo. Até estava conversando com o pessoal do Giro aqui e me chamou a atenção ser esse tipo de carga. Eu vou conversar aqui com o Tenente Wesley, que participou dessa operação também. Tenente, como é que vocês conseguiram chegar até essa quadrilha? Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos. Então, essa ocorrência aí se deu no compartilhamento de informação com a equipe de Giro e a equipe de SAEG, depois de uma disque de denúncia, a respeito de uma carga que estava sendo extraviada pelo próprio motorista do caminhão. E logramou eles em abordar o motorista, juntamente com a carga lá, né? Aí ele confessou realmente para a equipe que estaria desviando essa carga de óleo aí. O que é que ele fazia, Tenente? Ele abastecia o caminhão com a promessa de que levaria isso para algum lugar e no meio do caminho simplesmente não levava? Correto. Abastecia, saía o caminhão cheio e passava na casa dele e todo o carregamento ele tirava cerca de 400 litros de óleo aí, dessa carga. E tinha quem comprava isso dele? Correto. Tinha o receptador, né? O receptador morava perto da casa do autor e também foi localizado uma quantidade de óleo também na casa dele aí. E esse receptador fazia o que com esse óleo? Revendia? Usava para trabalhar? Segundo ele, comprava para fritar salgados. Fritava salgados aí. Gente, mas que absurdo! E aí, esse receptador na casa dele também, é claro que vocês vão ali, né? Averiguam tudo e encontraram droga ali? No caminhão, no motorista do caminhão foi encontrado 180 comprimidos de ribite, né? Que o motorista utiliza aí normalmente. E na casa do receptador foi encontrado um revólver calibre 22 com 33 munições, porção de cocaína e porção de skunker. Quantos presos? Total de três presos aí. Esses presos já tinham passagens pela polícia? Qual a história deles? O motorista do caminhão responde pelo 57, no estado do Pará, e o receptador responde pelo 33, tráfico de drogas. E aí, esse motorista, tenente, depois que ele desviava essa quantidade de mercadoria, ele alegava o quê? Que tinha sido roubado? O que acontecia com essa carga? Qual era a justificativa? Ele não soube falar uma justificativa, não. Dizia que há algum tempo já vim fazendo esse desvio, né? Foi encontrado na casa dele cerca de 700 litros de óleo, mais 100 na casa do receptador. E aí, tem que ficar a cara da polícia civil, da DECAS, se tinha outras pessoas envolvidas, né? O gerente da firma lá, que é a firma lá de Rio Verde, né? Se tinha mais gente envolvida nessa organização criminosa. Obrigada, viu, tenente, pela entrevista. Infelizmente, isso acontece, né, Oloares? E aí, depois, ainda vai na delegacia, tem a cara de pau, muitas vezes, de ir lá registrar quando tivesse sido roubado. Não fui abordado, fui roubado. O duro é provar tudo isso, né? Porque a polícia vai em cima, a polícia trabalha para investigar e entender tudo o que teria acontecido e acaba descobrindo que, na verdade, é ele desviando essa carga para ganhar um pouquinho mais, né? É, e o negócio que a polícia, tanto a polícia militar quanto a civil, Natália, confirma que, pelo menos, 80%, 90% dos roubos de cargas, os motoristas estão envolvidos. Alguns chegam ao ponto de serem amarrados no meio do mato, né, e depois alguém liga de forma anônima, ó, tem alguém amarrado no meio do mato. Aí, a polícia vai lá, acha que o cara é vítima, na verdade, o motorista, ele está participando, é de uma quadrilha, ou seja, de 80% a 90% dos roubos de cargas, os motoristas de caminhão estão envolvidos. Que pena a gente ver isso tudo, né?